Muito tempo que eu não me lembro de ter visto um Gragas aqui no circuitão fora da Django, né? Bota esse Gragas pro mídia aí e chama o Cami, vê se rola. Gragas mídia das antigas aí. Olha, Colossus, mas o Gragas tá na mão dos antins. Não, mudaram. Aí mudaram. Mudaram, beleza. Foi pra mão do Carioca, show de bola. O Silas tem essa possibilidade. De mudar. Escudada pra um lado, linguada pro outro. O reativo vai dar de cara pro Zirig. O Zirig vai dando muito dano. Ele tem que sair. Colossus, escudo ativado. Chegou o Carioca. O Steel se aproxima. O Rieve também. Flash engage pra acertar a mordida do inverno. Vai acertar agora o atuandoamento. Chega o Tokers e o Vete por trás. Junto com o Ebrot. Já pegaram um abate. Dois, três, abate. A Civeira jogada pro alto. Vem assim se reposiciona. O Ebrot e o Vete tentam voltar. Conseguem um abate. Tem double kill. Já na mão do Vete. O que que é mais? Partiu pra pegar o terceiro. Em cima do Fleur. A espada. E a kill fica pro Ebrot. A Falcon garante. Quatro abates. Só o Tokers sai vivo. Double, double kill. Conseguindo mais um abate. Mais um dragão. Ficou pra equipe da VAM. A VAM pegou o dragão. E a kill em cima do Rieve, meu amigo. Kill em cima do Rieve. Ele que tinha esse recurso. Então não vai conseguir conter um avanço da Falcon. Ixi, será? Vai ter briga, Colossus. Já usou ultimamente o Carioca. Ele tá isolado. Reativa em cima dele. Mas chegou o Tokers pra botar ordem na casa. Pegou o primeiro abate por ali. O Vigilene é o time da VAM. O Zantins vem pra cima com tudo. O Vete tem que escapar. Sai por ali. Usa o pinstoro. Afasta o Carioca. Mas é neutralizado pelo Tokers. Aqui embaixo tem briga. O Zirig e o Flair botando uma pressão danada. Mais uma vez levam o Rieve. No fim das contas, a VAM Liberty se recupera. E se recupera pesado. Tem Arauto no top. Exato. Lá veio o Carioca e os Antins. Junto com o Arauto. Pra poder ganhar barricadas. Estamos 12 minutos. Beira a torre. São mais barricadas. E o time da VAM vem com tudo. De dar a pancada e jogar de volta o Carioca. O problema é que tinha mais gente na VAM que pulava a parede. E aí no bote. A troca. Linguada. Papou. Entregou de bandeja. Na frente. Não só isso. Mas praticamente derrubou aquela torre lá do top. Mais um pouquinho. Olha o flash do Carioca. E o dano dele. Junto com o Tokers. Garantem o abate. Deu um mole. Ele cria uma play. E abre o espaço. E o seu time se aproveita disso muito bem. Cai a primeira torre na parte superior. É pra equipe da Van Liberty. Parece que a Falco perdeu o passo do jogo. O Carioca colou. E a outra torre no chão. A Van celebra muito o jogo. O Tóquico tava tão forte. Trocando tão bem com o Tokers. Não tem mais condição de ter trocas tão favoráveis. Por causa da vantagem dos abates que o Tokers acabou pegando nessas últimas brigas. Da Van Liberty. Mais uma vez o Carioca vai controlando o Dragão. Reativo chegou com o Hebrot pelo outro lado. O decreto pega o Zirig. O Flert é de se reposicionar. Mas é caçado. Não consegue pegar o abate. A Sibiriscapa. Quem pagou com a vida foi o Zirig. O time da Falco tem quatro jogadores na parte de baixo. É... Não dá mole não, né? E aí, ó. Igual youtuber. Sininho ativado pra você acompanhar o circuitão. Aí, muito obrigado, Kitana. Valeu pela moral. Não esquece da gente, não. Bobby Wins, você vai acordar já. Vou dar um gritão aqui pra você acordar. Isso aí. Tá esperto. Não grito agora não, mano. Cuidado. Não, tem que ter grito com contexto. Ah, bom. Mas... Bom, Sininho. Vamos lá. O que realmente empurra essa onda. Os dois tem teleporte. Então, uma briga pela selva pode ser resolvida. Reativo. Ele tem que se reposicionar. O mísseu é o Nacário. O abate fica pro Carioca. Como a Falco brigasse com o Reativo. Ele já não conseguiu brigar sem o Reativo, que não vai dar. Ele vem tentando. Pra tentar cobrar, rapaz. O Steel tem a barra incendiária. Pra dar dano e dar aquela maciada. Passa a barragem. Dá um pouco de dano no Tokers, principalmente. Flair se reposiciona. O Zirik faz a linha de frente. O Barão fica facinho, facinho pra Havan. Que vem fazendo o engage em cima do BF. Flair faz a linha de frente. Tenta segurar o Tokers mandando o míssel na cara do time da Falco. Que não consegue cobrar. Não matou ninguém. A gente vai ver o replay da jogada do Picofe em cima do Reativo. Quanto de dano que o Reativo tomou de uma vez só. O míssel pegou muito desabate. E impossibilita a Falco de se defender. Sabe o que é que não tem possibilidade? Desse inibidor ficar de pé, meu amigo. A Havan já fecha por ali. Reativo tenta chegar. O Steel tomou só uma pancada. A vida dele já tá mesmo na metade. O Carioca faz vinguete. O Ebrot já morreu. O Tokers vem na linha de frente. Ele não quer saber de nada. Passa mais uma barra incendiária. Dessa vez é dos antins. O time da Havan ameaça fechar o jogo. Eles vão batendo na torre do Nexus. A primeira torre tá no chão. O problema é que o Zirig morreu. O Carioca faz um engage. Ele toma muito dano. O Verte cola. No meio de todo mundo. Dá uma castigada. Garante o abate. Lá vem o Verte com esse Atrox Mostro. Tentando cobrar. Tentando descontar. Tentando dar um pouco de vida. Um pouco de esperança pro time da Falco. Ele agora persegue o Tokers que usa a Valkyria pra poder se afastar. Vem aí no kite pra cima do Verte. O Verte vai ter que sair. O Tokers é malandro, o macaco velho. Pega aqui o comissão na nuca. O Verte não tinha mais um teammate. E se teleportou pro top, gruta. Levou mais objetivos pra equipe da Van Levert que interrompou. O Carioca juntamente com o Flair. Desceram a vida e o resto do time praticamente abateu. Reativo e o Rieve. Vem por ali. Os antins roubam e usa a fissura. O Rieve para tudo. A Falco vem chegando. O problema é que o Barão tá praticamente feito. Reativo pulou pra dentro. Mesmo assim não rouba. Ele é abatido na sequência. O Verte tá lutando contra o Tokers aqui embaixo. Enquanto a Van recua. Eles perderam o Carioca. Mas foi caçador por caçador. O Zantins roubou mais uma ult. Ele quer pegar por ali. Tem TP na base e é o Flair. E a Vipara e salva o seu companheiro. O problema é que o Flair derrubou mais uma torre. É Flote tomando ali os bumerangues. Mesmo assim ele fica. Consegue um abate. Usa ali as ônions. Mas na sequência ele acaba morrendo. Pra ele, meu amigo. O Tóquers que dá um posto nesse jogo. Vem com o turno da Havan. Já derrubou as duas torres. É só fechar com o GG. Vitória da Havan. Vem com o Tóquers que dá um posto no 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 posto no